Beleza galera, Prometo está de volta com mais um vídeo aqui no canal Crash Bandicoot Brasil E vamos então continuar com essa maravilhosa hack do Forgot's Back Estamos no temendo Warp Room 4 do jogo E agora só sobrou coisa, coisa maldita né Sobrou a Dignite, a Cold Hard Crash e a Renation A Renation é menos pior né Sinceramente eu estou com medo dessa fase Porque eu não sei o que ela vai ter E não é só por isso, porque no Crash 2 original essa fase é um inferno E a Dignite eu tenho um outro medo porque o cara que fez o mod O criador dele, ele disse que essa é a fase mais difícil agora Eu não quero imaginar o porquê Vamos deixar isso para depois né Vamos fazer a única fase que talvez não seja tão treta que é a Renation Isso é, vamos começar devagar aqui né Ou tentar pelo menos Ai, vamos ver, o que que nos aguarda Beleza Aliás, deixa eu já deixar no slot certo aqui para fazer um save né Olha os slots aparecendo na tela de novo né Vai nesse aqui mesmo Tá bom, vamos lá Renation Isso aqui Ó, eu estou vendo barulho de nitro Haha Sabia Nitros escondidas atrás de caixas comuns Claro, não podia esperar menos né Oi, cadê eu Nossa Nossa Quase que eu fui para o inferno agora Hã Essa TNT Essa TNT foi colocada de propós É Não comentem essa morte idiota tá Nossa, eu quase fui direto nas nitros né Que eu falei que acabei de Falar que tinha essa trollagem aqui Ah Sério que a TNT Para uma TNT Para as TNTs do jogo me pegarem velho Pô Porque até agora a Haki estava até tranquila em comparação com É, isso aí mesmo Em comparação com Alcance das TNTs velho Puxa E essa daí agora me matou tão facinho Ah É, melhor não jogar o rato né Melhor simplesmente pular em cima dele né Vamos fazer do jeito mais seguro né Por que arriscar Pronto Faz isso aqui, pula aqui e acabou velho Pra que complicar um negócio que é simples né Nossa, pior que Essa fase é chuvosa E aqui em São Paulo não para de chover velho Então meu Deus Eu tô me sentindo Caraca Meu Deus Meu Deus Que que eu fiz velho E aqui mano Não para de chover velho Então vocês vão ver o que que acontece Mano Que 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 de acho De De rasteira foi essa velho Eu fui parar lá no Onde Judas Iscariotis Perdeu O dente de ouro velho Hum Famoso aquaco Bom, aqui tinha nitros no original né Então aqui vai ter nitros também Previsível Isso aqui tinha na fase original Nossa Não adianta mano Sempre quando chega essa parte Olha a torre de caixa que o cara colocou aqui Ah meu Cristo Peraí Essa placa na direita tinha no crash original ou não? Olha, dando duas indicações Easy e hard Ou seja, caminho fácil é eu seguir reto Se eu for pra rota verde É difícil Isso é novidade hein Então vamos fazer o seguinte Eu vou fazer primeiro esse caminho aqui Pra pegar as caixas E aí depois eu faço O caminho difícil Porque eu sinto que deve ter caixa naquela rota Vamos lá, vamos pro bônus Depois eu enfrento aquele macaco Cara, pra ter um caminho easy e um hard Sendo que isso aqui é caixa Mas imagina um hard como deve ser Nossa Olha o naipe disso aqui Meu Deus Tá Tem que subir aqui Da barrigada Ai que susto Eu achei que eu ia ficar preso Porque esse bônus é o temido bônus Que a gente pode ficar preso Nas caixas blindadas Desse jeito Exatamente desse jeito Ai, não acredito Porque assim Quem lembra Que você tava uma barrigada Às vezes o Crash Ele ficava preso na caixa Você tinha que resetar a fase Isso era uma dor de cabeça Ainda é na verdade Ai meu Deus Barrigada pro inferno Ai meu Cristo Aliás, eu não quero nem ver Quando chegar na Digit Na real, velho Porque o cara falou que era mais difícil Eu tô curioso pra ver o que ele colocou lá Ah, o ativador tá ali escondido Daquelas caixas Calma que aqui a gente não fica preso Tá Dá um barrigão aqui Nossa, mas é ruim de ver Por causa das outras caixas aqui Aí É, de certa forma Não tá tão ruim Porque Pelo menos eu consigo enxergar aqui, né Não consigo enxergar não Eu consigo notar que o Crash Não tá ficando preso nas caixas Tá Tem isso aqui Tranquilamente Fácil de passar Dá um pulão aqui Nossa Já estourou imediatamente a TNT Tá Isso aqui é Que nem o original Beleza Agora barrigada Quebrando tudo isso aqui Bom Mesma coisa da Da falha Do bônus original Isso aqui E barrigada Nossa, tem bastante umpa nesse bônus, hein Agora aqui Acho que o cara só trocou Aquelas caixas de pulo Por caixas normais É Eu sinceramente preferia assim Que as caixas de Aquelas de bounce lá Ele fica andando pulinho Pra mim me buca a cabeça Não, o bônus não foi treta não Tirando a parte ali inicial Que eu fiz duas Umas burradinhas De resto Tranquilo Ah Acabamos Mas enfim Opa Já tô ligado Que eu não posso Girar o macaco Na TNT aqui Então pera Deixa eu fazer um save aqui Pra ter segurança Tá Agora tem Essas caretas Que joga fogo Haha Eu sabia Eu tô esperto Com essas trollagens De colocar caixa explosiva Atrás de um montão dessas E o cara é sacana Que ele põe bem no meio Tá ligado Tipo É pra você realmente Ir lá e se lascar Tá Agora aqui Vamos girar Nisso aqui Que é melhor Dá um pulo pra cá Um pulo aqui Meu Deus Nossa Vai, vamos ver se eu consigo matar Esse bicho aí Ah, não vai matar Nunca consigo acertar A TNT nele E nem ele na TNT Tá tudo bem Nossa Eu juro que eu ouvi um barulho Diferente agora no jogo Não sei porquê É Foi impressão Ou eu escorreguei mais rápido ali Olha Já tô vendo aquele tapetão De nitros ali na frente Aquilo não vai ser Nada Dica de nada agradável Opa Agora deu certo A tática Deixa eu salvar aqui Vamos lá Tá escorregando mais rápido Isso aqui, né É Olha Tá escorregando muito mais rápido Aquele lá Pelo menos Esse daqui Não Esse aqui também Ai Não Nossa Velho Como que eu Como que eu Mano Como que eu Pousar ali Tá cheio de nitro ali Viado Nossa Tem que Tem que fazer uns pulinhos Isso É Definitivamente Isso aqui Isso aqui é uma partezinha Meio troll Aqui pelo menos Eu posso ficar mais tranquilo Ai Calma 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 Ah Mano Isso aqui já é Já dá um frio na barriga Isso Assim mesmo Já dá um frio na barriga Com a velocidade normal Imagina quando o negócio Descorrega bem mais rápido Do que o jogo normal quer Ai 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 Tá Aqui eu posso salvar Porque aqui é mais devagar Tem que ter um save de Nossa Ah Tá Eu acho que eu não tenho que pular ali Eu acho que eu tenho que pular direto Ali na esquerda Ali no fundo Porque ali não tem jeito ali Ali não tem jeito Eu vou pular ali E eu vou me ferrar todo Quer ver? Né É bem isso mesmo Não caia naquele lugar Isso Tá Então eu tenho que me segurar aqui Ai Pra vir pra cá direto Ih Ah bom Consegui acertar Esse tiro ao alvo aqui É uma desgraça Bom Estourar tudo isso aqui Beleza Ali é o último gorila Então agora É só fazer a rota de volta Lá pro diamante verde Eu não sei se eu fiz da melhor maneira Esse negócio aqui Tudo Mas Olha Quase me ferrei Ah O bug agora é que eu posso ficar Né Eu posso ficar desse lado aqui Então vamos lá Fazendo o save Agora a gente tem que fazer Toda a rota de volta Ai Ai meu Deus Ah Peraí Não Assim é mais Nossa senhora Assim é mais Interessante De se fazer as coisas Ae Posicionou Pronto Olha aí Tem que imitar Tem que saber as mitadas Tá aqui O bom é que eu limpei Né Toda essa área Já né Estourei as nitros Todas Agora não lembro O que tem aqui na Ah tá Aqui é aquelas plataformas Que ficam caindo Nosso fogo Ainda bem que Ah Desgraça Pronto Aqui é o Nossa o bônus Some mesmo Não tem plataforma Mais de bônus Que esquisito Pera Eu acho que antes do Da joia verde Tem um pouco de fogo Aqui né Tem uns foguinhos Não tinha? Tem Tem dois negócios de fogo Aqui Pronto Aqui está Ah Vamos lá Vamos ver Caminho heart Agora Ah Isso aqui Ele só serve Pra Pra ligar Aqui mesmo Tchau gorila Esse gorila De boca De calcinha Tá Fogo Vai com Calma meu Deus Isso aqui não é Time trial Pra fazer correndo Tá Mais um gorila Jogando tronco Isso aqui tinha Na fase original O problema É o ângulo É o ângulo de câmera Que fica É isso que ferra Esse ângulo de câmera Ele não é Tão de boa Nossa Esse último pulo É bem maior Pelo visto Ah Esse gorila Eu tinha dificuldade Até no No jogo normal Então isso aqui Não tem mistério Pra mim Peraí Tem coisa ali Tinha um negócio Ah É que pelo menos Esses negócios As plataformas Não escorregam Tão rápido A gente Quanto as outras E eu acho Que eu facilitei Por ter estourado As nitros Pelo menos Eu espero Que eu tenha facilitado Tá Tem uma coaco Aqui de presente E mais um gorila Pelo visto Agora que eu leio Que eu leio Que eu manjei Dessa tática De girar Nos troncos Não é Não tinha caixa Aqui Bom Joia tá lá Será que não tem caixa Olha os inimigos Respawnaram Velho Eu eliminei Todos esses ratos E eles voltaram Poxa Será que Deu as caixas Ah deu É que Eu tava com a impressão Que era 200 Ah não É 199 caixas mesmo Ok Renation É Teve umas partezinhas troll Principalmente aquela Daquela plataforma Que descorrega Por descorregar Mais rápido Mas isso ainda Foi uma fase Suportável No nível disso aqui Ok Agora O que sobrou Pra gente Só sobrou Pedreira Quer saber Vamos na Dignite Eu vou confiar Mais nos meus instintos E a Code Hard Crash Vai ficar por último Porque As lembranças Que eu tenho Dela Não são boas Vamos lá Dignite O cara Disse Que essa fase É a mais treta A gente vai descobrir Isso agora Ó Já tô ouvindo Uma Nitro aqui Umas Nitros Né É Tem três Nitros Aqui atrás Já começou Já começou bem Isso aqui Ah é Essa plantinha Ela é sempre Medrosa Ah Essa fase Tem aí de volta Lá mano Da parte das Vespas Nossa Então talvez Seja mais difícil Mesmo A Dignite Originalmente Ela não é uma fase Fácil Porque esse negócio De você ir e voltar Nossa Não tem Nitro Atrás Só tem Nitro Nos lados Ok né Tá por enquanto Tranquilo Matando essa Nossa Eu tô me arriscando Muito a matar Essas plantas Na real Posso perder O aquaco Aqui O único aquaco Que eu tenho Vai Só sai pulando Olha Isso aqui Já começou As bizarrices Isso aqui Mano Posso Cheitar Isso aqui Se o intuito Era dar o Nossa Ah não Peraí Deixa eu ver O negócio Deixa eu ver Se dá pra passar Quero ver Se consigo Passar pulando Do jeito Que ele queria É Eu acho Que não tem como Deve ter um jeito Na verdade É É só mais pra testar Mesmo Porque Ô caramba Esse Totem é troll Ah Aqui é só Pular nesse canto Meu Deus Olha isso Olha Mano Olha As nitros Voando Caraca Isso aqui Nossa E até Mata A gente Tá bem Que dá pra ir Por fora Da fase Fora do cenário Ali Ui É Tô vendo Um potencial Meio bizarro Por isso aqui Ai Meu Deus Meu Deus Essa aqui Tá parecendo Essa fase Que mais Tem caixa Ai caramba Essa planta Essa parte Do choque Com a planta Também É muita sacanagem E isso Tendo um crash Original Ainda Nossa Esse plant Mano Imagina o Gab Jogando isso aqui Ele Ele Já tem Um Um problema Muito sério Com essas plantas Aqui Imagina Uma versão Carso Da fase Cheia de plantas Muspindo Jabuticaba Explosiva Vamos lá Bônus Que que Peraí É É É só Prevenção Deixa eu ver Aqui Mano Eu já Estou vendo Que esse Bônus Vai ser Uma dor De cabeça Tá E daí Por que Que eu pulei Nessa caixa Só pra Pegar Isso Ha Olha Só que Sacanagem Não são Todas as Caixas Que dá Pra sair Pulando Em cima Ai Putz Eu bati Eu acho Que eu bati Algum treco Ali Velho É Aqui Não tem Nada Isso Que eu posso Quebrar Direto Tá Deixa eu Tentar Entender A lógica Eu tenho Que sair Quicando Nas caixas Fazendo Aquele Balé Que todo Mundo Respeita Olha Eu bati Alguma coisa Ali Eu acho Que parece Que é Como se fosse Um limite Que o jogo Coloca Na fase Vamos ver Qual que vai ser Agora Olha o tanto De caixa Velho Ah Tá Nossa Ai Mano Olha o Naip Isso Isso Aqui Velho Eu não Tô Nem Enxergando Onde Eu tô Pulando Nossa Eu ainda Fui Bem Velho É Fui Bem Só Que eu Fiz Cagada É Eu Fiz Literalmente Cagada Então Espera Ah Tem uns esquemas Aqui Que eu posso Fazer Tá Quebrei Bastante Caixa Agora Eu tenho Que voltar Pula Aqui De novo Tem que ser Assim Mano Tem que ser Assim Pra ir Quebrando Tudo Tem uma Outra Caixinha Ali Mais No Canto O Saco Aliás Não Pera Dá pra Fazer Isso Aqui É Tem que Ser Tem que Fazer Do jeito Mais Certo Possível Aqui Peraí Porque Isso Aqui É Meio Óbvio Mas Enfim Opa Acho que Agora Eu quebrei Boa Quebrei Boa Parte das Caixas Mais Problemáticas Nossa Caixa Quebrou Sozinha Opa Tá Calma Tem que Pular Aqui Pronto Quebrou Tudo Isso Aqui Gira Nisso E Gira Nisso Meu Deus Mano Quantas Caixas Essa fase Vai ter Viado 70 Empurradas De Caixa No Bônus Fora Aquele Monde De Nito Que Eu Já Vi A 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 Forte Nessa fase Ai Meu Deus O cara Colocou As colmeias Maiores Ou seja Não teremos Folga Aqui Meu Meu Deus Nossa Foi no Tempo Ih Fudeu Nossa Mitei Mitei Muito Mitei Meu Que Que Isso Que Isso Mano Olha Mano Ha Até Abaixo Da terra Trouxa A parte Das Das Colmeias Maiores Ali Foi Sacanagem Mesmo Meu Deus Nossa Eu não Quero Perder O Aquaco Eu Acho Que Nossa Como Véi Ah lá Não tem Como Não Relar Nisso Aqui Ah Se eu não Tiver Que se Dane Também Vai Ih Caramba Ah Essas Abelhas Vespita Vespão Nossa Agora Eu fui Idiota Tem um trecho Aqui Que eu Vou Ter Que Eu Vou Ter Que Passar Por Aquela Agulha De Nitro De Novo Isso Aqui Não Vai Ser Nada Legal E É Bem Aqui Nossa Como Passa Isso Consegui Ixi Aqui Também É Outro Agora Aqui Vai Ser Um Outro Problema Nossa Mitei Não Isso Asterigiro Se não for Asterigiro Não tem como Passar por isso Tudo Tá Uma parte Da fase A gente conseguiu Encaminhar Tem rota secreta Que eu tenho que Lembrar disso Tem rota secreta Naquela planta Que cospe Meu Deus É o World Trade Center Caraca Pior que Nossa Não é pra levar Isso como uma Piada boa Pelo amor de Deus Eu não tô nem Enxergando Caraca Eu Mitei Demais Ah meu Deus Lá vem as Vespas Tudo de novo Aliás Eu tenho que Matar Essa leva De vespa Consegui Ah não Agora aqui É a parte Final Não Não é a parte Final ainda Já tô vendo O tamanho Da outra Encrenca Que tem Aqui Isso aqui Parece treta Mas não é Tanto Tá ligado Ah Bom Roda morte Feita Eu não acredito Que a gente Conseguiu Isso Nossa Nossa Mitei Consegui Olha o Número De caixas 433 Caixas Nossa Consegui Tchau Mário Falsificado Ai Beleza 440 Caixas Olha o Tanto De caixas Agora Voltar Pra Rota Secreta Tá É aqui Né Aqui Mesmo É Não Tem Rota Então Será Que vai Acontecer Que nem Aconteceu Na Aircrash Que ela Me cuspiu Na snowboard Acho Deve ser Isso Porque Não tem Outra Maneira É Exatamente Olha Confesso Que a Foi uma fase Legal Vamos ver Como é Que é Cold Hard Porque Aquela Ali Pode Ser Que Tem Um Cargo De Fase Treta Também Ah Enfim Então é isso aí galera Esse vídeo vai ficando por aqui Mano Só essas duas fases já deram 35 minutos de episódio Tá doido Então é isso aí Falou Um abraço a todos E aguardem o próximo vídeo Fui